Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu que Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela lacoste 14, 15 anos, foram correm pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia, domingão, uma mesa morta Mas é claro, é que ela gosta do azante Hoje ele geme, tá com as puras, só traçante É que ela é muito safadinha, para, nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha, vivo muito sem regresso Jacaré da França, branca É a polo do preto no certo No pulso bulova, lenda tipo nova Djokovic Velha na minha cara, com o olhar de tara Baby, quer se divertir? Já cheguei com dois pés na porta Vamos direto ao que importa Sempre frio e calculista Vários fascistas Verme e suga o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Fechão maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompidos, perdidos se achar Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real, posa não, que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramos o game, ou de Ligemê Rugal Hoje é dia de baile Nós segue o protocolo Vou de pisante da Nike E Jacaré na polo Tamo bagunçando e roletando pelos territórios Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pego a moto Então saca os torpedão E põe pra acelerar Sabem que nós é o dom Então tem que respeitar Joga localização Vou pros lados de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra pôr o Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra pôr o Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada só blow e beat, grama de achite É sempre fogo nos assist, tem muita fé no pai Aneira, calha e admite, se enrolar um pix O cara santa se transforma e não quer parar mais Tô de Polo Branca que chega a espantar Muda o flow, impostor Do seu nariz pra não chegar Hipócritas que toque da Odile Jamê Conquistando o Grammy, drag decolar Eu sei que é ruim a escola, sempre sonhei Tem as novas que te dão a hora, me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem, quem só sonha e não acorda Nada não tem, claro você não se recorda Mas eu lembrei, na antiga não dava bola E hoje cê vem Fala que o sonho flow tá foda Impressionante as volta que o mundo dá Sou favela, vou marola Calem a boca dos loucos, vai no modo esporte, põe pra acelerar Forte, forte, porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte O zão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vida, vai que eu toma bala, tamo curtindo a vida Boa e Ju, de praxe neste lado Mafo, com esse tabacado Com o traste do preto igual a polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas quer o sobrenome do trem Nietzsche 3, quer tá do lado no conforto da bunda Nunca aprende a dividir, bandido não namora Essa gata quer patar, lá em cheiro amassou Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrou Coração vai blindado no jacaré da França Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrou Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem, sem portão Lembro daqueles que eslovaram e me disseram não Superação dos menor que toca o certo Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta que nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixa a dor Aconselhando os menores e não pegando a pistola Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar se trepar A maldade nos odeia, tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo cobrar A picadilha mudou, to contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais PGM ou de lã pra elas na pele Bem cheiroso de palo assina de arroz E piquei de giz e sem placa na favela onde eu nasci Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do big brother Com o cabelinho na linha, a cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piranhada na minha de moto, insinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some E volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Esca que caixa se mulher, vivendo o macete Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou belazinho, mas não tenho entendimento que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio a escuridão, ele estendeu a sua mão Senado louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida Mata firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fronte, hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Outfit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata, vai sacar 20 mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Não sei se eu vou de polo branca, não Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho O mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar bem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro? Quando era zero opção Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota Dinheiro compra, a postura sai de quem quer vender Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca tenta Muita marcha no mundo é o cheiroso e posturadão De polo branco, a postura dela é maquiagem E o Zé Povin, taca a língua pegando fogo À medida que a tropa avançar Versátil, ágil, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade e não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga nada, mamãe, não suja de batom Minha bola pegou Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma é gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me ver estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim vale nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pinguele, tá melhor, tô de data Não mudo por hype, imagina o levado Igual eu chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas me baixava e tem a mente de um milionário Lame já teve a mente de um milionário Maravilhousi Maravilhousin Maravilhousi Maravilhousi Maravilhousin O que é isso?